Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eusley do Sítio. Pessoal, esse vídeo aqui não é boas notícias, é uma péssima notícia na verdade. Está aqui o alimento dos bichos. Olha o que aconteceu pessoal. Os dois calafates mortos e comidos. Revirei pessoal, olhei toda essa tela aqui, ou a parede, tudo aí, para ver se achava onde o bicho entrou. Não achei nenhum buraco pessoal. O fato é que nós perdimos o calafate, algum bicho comeu, não sei o que é. Ah, claro, eu acho que é errado, porque se fosse cobra ou coisa assim, teria engolido, né? E simplesmente comeu pessoal, comeu ele todo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a câmera aí dentro, para ver se nós conseguimos gravar o que fez isso aí pessoal. Então pessoal, ficou aí a câmera à noite. A câmera ficou aí à noite. Vocês podem notar, cadê? Ali, que não ficou nada. Tinha, os calafates mortos estavam ali. Agora não tem nada, está limpo ali. Provavelmente, a câmera gravou alguma coisa. Vamos tirar, eu vou mostrar aí para vocês o que apareceu. Então pessoal, está aí, como nós imaginávamos, os bichos já apareceram. Para acabar de comer o resto do calafate. Por enquanto tem dois aí, tem bastante pedaço ainda de calafate. Pedaço pequeno, né? Aí novamente, outro quadro. Segue se alimentando. Está aí um bichinho que eu não gosto pessoal, eu odeio o rato. Não gosto mesmo. Sempre, sempre incomoda. Ou incomoda a casa, ou os bichos, os bichos, os passarinhos que a gente cria. É um bicho muito nojento mesmo. Nós temos gatos aqui, mas claro que o gato não vai pegar o rato dentro do viveiro, né pessoal? Pês pega muito, mas mesmo assim, é inevitável, sempre aparece. Um maior, um menor aí, pode ser a mãe e o filhote. Olha aí. Eles sempre vêm lá de cima pessoal. Eu acho que eles estão dormindo dentro da Cambuca, pessoal. Estão morando dentro da Cambuca. Fiquei muito triste mesmo. O casal do calafate estava muito bonito, muito saudável. E acabou acontecendo isso aí. Uma fatalidade. Olha aí, comendo. Como eu imaginava, eles voltaram para acabar de comer. O negócio é acabar com eles agora, pessoal. Dá um jeito aí, não é um rato muito grande. Dá um jeito de matar todos esses ratos aí. Senão, eles vão acabar começando a comer os filhotes periquitos e até mesmo a codorna. E urgentemente, eu tenho que acabar com esses ratos aí. Senão, não vai dar certo. Olha aí. Chegou centau sem vergonha para comer. Segue comendo aí. O outro desceu lá de cima novamente. É, não tem muito o que fazer não, pessoal. O negócio é acabar com todos esses ratos aí. Eu achei, pessoal, que já tinha resolvido. Porque eu vi um ou outro ou um outro tempo atrás aí. Não sei se vocês lembram. Até mostrei para vocês que eles estavam entrando no viveiro. Mas aí eu coloquei veneno, matei um ou outro. E não vi mais movimento. Achei que tinha acabado. Aí, quando foi agora, acontece isso. Aí, eles passaram a noite comendo, pessoal. Gravou duzentos e... Duzentos e quarenta vídeos de um minuto. Ou seja, eu acho que eles estão dentro do viveirinho. Porque esse viveiro é o viveiro pequeno e o viveiro grande, né? Eu acho que eles estão dentro desse viveirinho aí. Porque não é possível. Estão o tempo todo aí, ó. Acho que eles estão morando dentro. Eu olhei e não achei a abertura onde eles entram. Sai, nada. Não entendi nada. Não sei o que eles estão fazendo aí dentro. Olha aí. É um rato mais escuro, parece. Não sei se é porque é à noite. Bicho, sem vergonha. Agora eu não sei a forma que eu vou acabar eles. Porque como é dentro do viveiro, pessoal. Tem que cuidar também para os passarinhos, né? Para os passarinhos não cair em armadilha. Mas beleza. Eu não vou ficar dando muita moral para esses ratos, não. Muita audiência. Vamos para frente. Vamos seguir no outro dia que eu vou pegar a câmera. Os ratos apareceram mesmo. São dois ratos. E agora, pessoal. Eu queria saber como eles entraram. Porque não tem como. Eu já olhei. Não tem um buraco. Não tem nada. Eu desconfio, pessoal. Que eles estão dentro da cambuca. Ali tem a cambuca, ó. E eles estão dentro. Vamos ver se a gente consegue... Eu acho que ele está dentro. Vamos cutucar lá para ver se eles estão lá. Pera aí. Aí, pessoal. Vamos cutucar. Para ver se eles estão ali dentro. Eu acho que está ali dentro, pessoal. Deixa eu ver. Vamos lá. Vou tentar cutucar com arame. ver se saiu alguma coisa. Nada ainda. Eu vou tirar essa tabuinha de cima ali. Não, não saiu. Mas eu vou tirar essa tabuinha de cima para ver. Onde é que está? Vamos tentar soltar isso aqui, pessoal. Vamos lá. Eu vou tirar a casinha. Nossa senhora. Vamos lá. eu não sei, eu acho que ele não foi olha pessoal, ele ia escapando o trem olha aí, espera aí eu prendi escapou dois tá bom então pessoal, tá aí dois escapou tem esse aí ainda infelizmente era isso mesmo tá, vamos lá dentro caramba, pena que dois escapou pessoal mas não dá nada a gente vai fazer armadilhas e vamos tá pegando eles aí achei que o viveiro já tava limpo mas não tá vamos fazer armadilha aí e vamos tentar pegar eles pra não acontecer mais isso infelizmente perdemos aí o calafate mas fazer o que né pessoal acontece, a natureza é assim um rato preto pessoal poxa, achei que era dois era três pessoal só ficou um a porta tava aberta no momento e conseguiram escapar mas não dá nada então é isso aí pessoal eu vou resolver por aqui vocês sabem que eu sou contra matar animais mas nesse caso aí não tem como beleza? valeu um abraço